Abertura Bom dia pessoal, estamos começando o nosso programa ao vivo com o Henrique Cristo aqui na Socha em Brasília. E você que está nos assistindo pela primeira vez, avise seus amigos e familiares para que eles possam usufruir dos transcendentais ensinamentos aqui ministrados por Henrique Cristo. Sejam bem-vindos os descontentes, livres pensadores, ateus, curiosos e os que estão insatisfeitos com a sociedade contemporânea. Questionem Henrique Cristo, sandem suas dúvidas e vivam melhor na Terra, mesmo em face a um mundo tão conturbado e aparentemente sem esperanças. Todos os sábados às 11 horas da manhã, henricristo.tv, o canal da liberdade consciencial. E não esqueçam, mandem suas perguntas através do e-mail henricristonaweb.com Agora, no intuito de iluminar os ouvintes, facultando-lhes assimilar suas palavras, Henrique Cristo, após conceder a bênção, obediente a seu Pai, Senhor e Deus, procederá com a elucidativa dissertação antes de responder novas questões. No ar, henricristo.tv O Pai, eterno, benifável, Deus infalível, criador do universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto qual teus orestimíveis, tudo descobrem, tudo veem. Abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, porque tua e tua glória, é tudo sempre, ó Pai. Agora, meus filhos, que ouvis falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes, conscientizai-vos, é apenas o princípio das dores que enunciei para enunciar no meu retorno. Eu sou o emissário do Pai. Reconheço o vosso direito de pensar e de ser o que quiserdes, desde que me respeiteis o direito e dever de esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo, não posso vos obrigar a saber quem sou, mas isto não aterra a minha realidade. Pensais que é fácil, obedendo o meu Pai, andar e indumentá-lo assim, os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a terra continuou gravitando em torno do sol. O sol brilha, e mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não creiam que sou Cristo, continuou sendo o mesmo ao que crucificaram. Não me é facultado abrir a cabeça do Néstor com um serrote, introduzir-lhe um bilhetinho dizendo, Acorda-te, ignorante, desperta-te, sou o índio de Cristo pelo homem. Somente o demônio, Herodes, poshido pelo demônio, perdiu e exige milagres. O maligno disse, enquanto ele rejuava dois mil anos, se és o Filho de Deus, transforme estas pedras em pão. Ao que lhe respondi, nem sobre o pão vive o homem. Em verdade, em verdade vos digo, eu não preciso provar nada a ninguém, porque o óbvio é o lunante, não carece de provas. Vós, meus filhos, é que necessitais provar, e sois digno do meu Pai, supremo Criador, único ser reincriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneção, presente, onisciente, onipotente, onividente, único Senhor do Universo. Lembrai-vos que eu adverti, orai e vigiai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, Mateus 24, versículos 5 e 24, e os lobos, em pele de ovelha, Mateus 7, versículo 15, vieram em meu nome antigo, obsoleto Jesus, enganaram, fizeram prodígios, e com o fruto da delituosa chantagem do dízimo e venda de falsos sacramentos, adquiriram emissoras de rádio e televisão. E justo para me distinguir deles, meu Pai me enviou com um novo nome, Inri, Apocalipse 3, versículo 12. Inri é o nome que eu paguei com meu sangue na cruz, e em Erti, Inri, o nome que Pilatos escreveu acima de minha cabeça, quando eu agonizava na cruz, quando cuspiam no meu rosto, quando me humilhavam, quando se cumpriam as escrituras. Inri é o nome que custou, preso no sangue, guardai-o em vossas cabeças, e sereis fortes e felizes, meus filhos. Meu coração bate forte de amor por todos vós, benditos são os olhos que me veem e veem quem sou, benditos são os ouvidos que me ouvem e me reconhecem pela minha voz, bem-aventurados sois vós, vós que me escutais, que eu sou um espalho, que eu escuto do meu Pai que é em mim, que o Pai seja com Deus. Vamos então à primeira pergunta, que é do Marcelo Patrício de Maringá. A sua bênção, Mestre Inri, meu filho está órfão de Deus por não ter sido batizado. Como me livrar desses remorsos que sinto quando não sigo essas leis? Saudações a todos e ao saco de estimação do Senhor. Quem diz que ele está órfão de Deus porque não ter sido batizado? Te dou a ti mesmo, meu filho, a todos que me ouvem, condições e poder de batizar seu próprio filho. Pega uma bacia de água, pede, invoca o Pai, o novo Pai nosso que eu te ensinei, depois pega um pouco de água e joga sobre ele e diz assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo que eu te batizo para que sejas digno de integrar o Reino de Deus e de ser chamado Filho de Deus, pronto. Está batizado, não precisa fazer curso, não precisa pedir favor a ninguém. É como ter um contato contigo e o Pai Celeste. Primeiro tu ora lá no teu quarto, a oração que eu te ensinei, o novo Pai nosso, depois pega uma bacia de água. Claro que eu estou dizendo isso porque tu não pode às vezes ter uma piscina para enfiar a cabeça dele. E se enfiar também não deixa muito tempo dentro da água, né? Certo? Daí, em nome do Pai, do Filho, da Espírito Santo, te batizo para que seja digno de integrar o Reino de Deus e de ser chamado Filho de Deus. Pronto. Está batizado o Filho, batizadérrimo, como nem todo mundo pode vir. Se batizar aqui, então essa é a solução que o meu Pai me instruiu. Eleve da parte dele poder para batizar teu Filho, e não só esse, mas outros que porventura tivés. E os que estão me ouvindo podem fazer a mesma coisa em casa. Ninguém, eu estou coerente com o que eu falei, não me engano, ninguém tem a obrigação de ir à igreja, lugar nenhum. Quer batizar o Filho, envoca o Pai no quarto, a porta fechada, pega a bacia de água, joga na cabeça do Filho, dizendo aquelas palavras. Ok? Tenho toda a minha paz no Filho. Ninguém deve ser escravo de cabristo, nem na igreja. Tenho minha paz. Eric Ederherd, de Mogi das Cruzes, São Paulo. Ingui, queria saber sobre os dízimos. Eles são válidos ainda hoje? A palavra dízimo, etimologicamente, continua em vigor. Agora, o dízimo, o Senhor disse assim, trazei o dízimo à minha casa, e vê que eu abro os cataratas dos céus, e te abençoo, etc. Nós também, o Senhor está lá em Balaquias, trazei o dízimo, é muito usado pelos lobos com velho de ovelha, pelos donos dos cabreços, para eu chantagear, arrancar o dízimo do salário dos desavidados. Mas, o Senhor disse trazer o dízimo à minha casa. E não disse para trazer o dízimo à casa do lobo, travestido de ovelha. Não. Diz para trazer para a casa dele. Qual é a casa do Senhor? Como tu saber qual é a casa do Senhor? Tu invoca o Senhor, e vê quem é que ensina a lei do Senhor, que eu ensino a lei do Senhor, coerente com o que disse ainda pouco. E a dois mil anos, orai ao teu pai no quarto, com a porta fechada, disse. Eu disse, para não ficar como os fariseus, os hipócritas, que ficam em pé nos cantos de sinagogas, para serem vistos. Eu disse, tu quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, ora ao teu Pai Celeste, ele vê o que se passa, e te abençoa. Mateus 6, versículo 6, então tu orres no teu quarto, lá o Pai vai dizer qual é a casa dele. Daí, se ele disser, que é para tu trazer o dízimo para a casa dele, a Sosto, que é o reino de Deus formalizado pelo Sosto, não chanta via dízimo, não pede esmola, porque Deus não é mendigo, meu Pai não é mendigo. Agora, se tu sentir lá dentro de ti, que queres, sim, participar da causa do Senhor, ele vai lá na minha parte, onde tem uma explicação, um aviso no final do Pai, como doar para o reino de Deus. Pronto. Daí ele te explica como fazer, mas nada de coação, nada de chantagem, nada de obrigação, só para tu ter parte. Se tu quiser sentir no teu coração, parte do reino de Deus, fazer parte da confraria dos beneméritos, tu lê o que lá está escrito, siga as instruções, e pronto, estás cumprindo. Então, nesse sentido, dízimo é legítimo. Agora, eu digo para o dono do capristo, porque não te vejo, o filho de Deus que te fala, não cobra nada de ti, não te chantageia, apenas te indicando como proceder, se queres ter parte, com o reino de Deus. E nem todos podem, nem todos podem, tem uns que querem, mas não conseguem. Eu disse há dois mil anos, muitos serão chamados, e poucos os escolhidos. Quando eu apareço na mídia, mesmo no programa de humor, eu estou chamando todos. Agora, escolha quem faz, é o meu pai, que ele visita o fórum íntimo, de cada um coração, e faz eles verem, olha, esse é o meu filho, esse é o meu servo, é com ele que tu tens que te ver, é ele que tu deve seguir, é as palavras dele que tu deve ouvir, e guardar como algo preciosíssimo, disse o Senhor, no teu coração, na tua intimidade, tem em toda a minha parte. Igor Floriano, de São Paulo, Lúcifer, o anjo caído, ele então não existe? Porque se o anjo Gabriel, é mitologia, Lúcifer também seria, não? E o anjo Miguel, não está diretamente subordinado a você? Pois é, o meu filho, o anjo caído, o anjo levantado, o anjo deitado, o anjo em pé, existe anjo para todos os gostos, agora em verdade eu vos digo, que anjo é uma energia, anjo demônio é uma energia, anjo demônio, e a energia não cai, entende? A energia ou sobe ou desce, todos vós que me ouvis, sois albergues de um espírito energético, de um corpo energético, que usa vosso corpo, como sela e veículo, para trafilar na terra. Sela, porque enquanto eu chegar lá, não pode sair, e veículo, porque é com ele, que você anda, que vós andais sobre a terra. Até falando nisso, a propósito, eu vou até responder, oportunamente, ao Elohim, lá de Açores, de Portugal, que me fez uma pergunta, sobre um filme, e daí eu vou recomendar, no final do programa, vou falar sobre isto, tá? Eu que fique esperto lá, vou dar a resposta para ele, filme bem chocante, sim, que eu assisti, no final do programa, vou explicar, e daí depois, tem que ficar com a última questão, daí depois, quem me ouvir, vai poder examinar, analisar, sobre a vida, e a morte. A morte, existe? Eu vou explicar tudo isso, por enquanto, vou continuar a responder, porque a fila tem que andar, né meus filhinhos? Gabriele Molina, de Oliveira, São Paulo. Olá senhorinha, como faço para encontrar, a verdadeira felicidade? Molina, São Paulo? Molina. Molina. A verdadeira felicidade? Procurar-se, bater-se na porta, cérebro. Eu disse, busque e encontra-lhe, bata e abrisse-lhe, busá-la. A verdadeira felicidade, vai encontrar dentro de ti, no teu cérebro, e no teu coração, se tu estabelecer uma simbiose, com o senhor da felicidade, o Criador Supremo. Tu estabelece uma simbiose com ele, tu invocas ele, olhar em direção ao infinito, que é ele, com os olhos abertos, tu invocas ele no teu quarto, com a porta fechada, sem essa de invocar em público, como fazem os hipócritas. Tu fazes, porque eu tenho a obrigação de ensinar, então, minha condição de Jesus, as pessoas que vão invocar Deus, nas praças, nas igrejas, elas estão apenas fazendo um teatro. Então, tu invocas no quarto, a porta fechada, como já ensinei há dois mil anos, Mateus 6, versículo 6, e ele derrama sobre ti, as sublimes, inefáveis a energia dele. E teu corpo fica repleto de felicidade. Porque a felicidade, meu filho, ela não está em lugar, então tu não vai procurar ela num hotel de luxo, numa praia, num camping. A felicidade está dentro de ti, se tu estabelecer a simbiose com o Senhor da felicidade, que é meu pai, que é teu pai, se assim, conseguires assimilar. Meu Deus, que é teu Deus. Então, tu vai decifrar esse enigma, vai invocar ele, e teu corpo, teu coração, esse ser carregado de júbilo, teu corpo, estará permanentemente em gozo, na simbiose com ele. E o inferno também, a infelicidade também, podes ter, se quiseres, desprezando, pensando que podes desprezar ele, ignorando ele, daí teu corpo, se transforma numa residência do maligno, que é o gerador do inferno, o aquecedor do inferno. A tua cabeça se esquenta, então vai ser muito infeliz, ainda é melhor invocar o pai, e desfrutar das benesses, veneces do Éden, que só ele pode permitir. Tenho todos a minha paz. Então, tenho que ficar neutro, se não fizeres isso. Não vai buscar recursos nas trevas. Tenho todos a minha paz. Karen Duran, de Osasco, São Paulo. Bom dia, Ingrid. Qual seria o melhor sistema político para governar um país? Bom, com o sistema político, entre os melhores, entre os piores, o melhor é a democracia. porque tem tantos sistemas políticos, mas o melhor, entre os piores, por incrível que possa parecer, é a democracia, mas a verdadeira democracia, não isso que aí está. Na verdadeira democracia, o indivíduo vai votar em quem ele escolheu, porque ele escolheu, porque ele quer votar. E nessa pseudo-democracia que aí está, o indivíduo é obrigado a votar, mesmo que não escolheu ninguém, mesmo que não confie em ninguém, porque se não votar, ele tem que pagar uma multa. Olha, mas isso não é democracia, porque a democracia significa, eu já falei isso lá, em pleno centro da praça dos três poderes, a democracia significa o povo no poder. E quando o povo está no poder, representar, obviamente, pelos legítimos escolhidos, ninguém pode obrigá-lo a escolher a votar, ele é o poder. Esta é a verdadeira democracia utilizada nos países civilizados, que conseguiram conquistá-la, mas o Brasil está a caminho. Um dia não tenham pressa, na hora certa o povo se acorda e diz, não, eu quero, unidos venceremos, queremos ser democráticos, queremos nós decidir quem são nossos candidatos, nossos eleitos, nossos presidentes, governadores, prefeitos, etc. Eu jamais me candidatei a qualquer coisa, deixo bem claro isto, para evitar que algum desavisar, veja, olha, o Ingrid está falando como político, eu não sou político, eu apenas estou respondendo a pergunta que me fizeram, porque a verdadeira democracia, o indivíduo não é obrigado a sair de casa por força de lei nenhuma, ele só vai sair de casa para votar, se ele vê que tem um candidato que inspirou confiança nele, independente do partido, daí sim, é democracia, e ele cometendo o erro na escolha, daí a consciência dele diz, não, foi tu que escolheste, tu que quiseste, não fosse com a ajuda, tu não saísse de casa na marra, tu fosse votado, tu sentísse vontade de votar, então vai aprendendo, é, porque é difícil encontrar alguém, agora, daí depois sim, daí se surgir uma democracia verdadeira, inclusive, os políticos todos terão uma grande surpresa no dia que instaurarem no Brasil uma democracia verdadeira, porque a computação de votar vai ser muito mais fácil, porque daí só vai votar, quem sente votar, quem quer votar, olha, eu tenho uma discípula que tem 87 anos, e ela gosta de votar e vai votar, então, aí é diferente, ela não é obrigada a votar, mas ela vai porque ela quer, ela gosta de votar, olha, então ela é uma democracia, né, se ela encontra algum candidato, então, vota, mas deixo claro, então, está bem disponível isso, para todos que quiserem me ouvir, deixo claro também, quero deixar bem claro também, que nenhum governo consegue ser eleito, mesmo nessa democracia que está, nenhum governo consegue manter-se no poder, sem a doença do artista, depois que está lá, não adianta reclamar, colocar lá, é porque Deus permitiu, porque se Deus não permite, ele não consegue assumir o poder, eles dão uma prova nisso, aqui no Brasil, assim que terminou o período da ditadura, o primeiro candidato público, escolhido indiretamente, mas com o apoio popular, não pode assumir o poder, porque Deus não permitiu, por mais que o idolatraram, pois que o amaram, porque festejaram, mas ele na última hora, dentro da catedral, ele percebeu que não ia poder, e ele, olha só, é um sinal, que ele estava agradecendo, num lugar errado, ele não pode assumir o poder, lá dentro da catedral, descobriu que ele ia baixar a sepultura, e não ia poder assumir, porque não era da vontade, do Pai, do Supremo Criador, meu Pai Senhor Deus descreve direito, mesmo que por linhas tortas, porque os homens entortam as linhas, então ele, como ele é o Senhor, onipresente, ele segue adiante, ele ilumina, abençoa, protege, todos aqueles que são dignos, mesmo que estejam no meio das trevas, desde que invocam a ele, sinceramente, ele abençoa, então, aí naquela ocasião que eu estou falando, o sucessor, o vice que assumiu, não vou citar o nome de nenhum deles, para mostrar, quem quiser pode pesquisar a história, para mostrar que é Deus quem decide, quem vai assumir o poder, não foi um governo bom, mas eu quero deixar claro, que na hora da posse, ele disse assim, o meu Deus, da minha fé, me reservou a esta surpresa, olha só, para mostrar, que é Deus que decidiu, por mais que, de novo, Deus escreveu o direito, com linhas tortas, que ele não fez aquela maravilha de governo, não foi aquela maravilha de honestidade, e propriedade, mas ele só assumiu o poder, porque Deus permitiu, quem quiser pode ver, a mulher dele está amassando, porque ele está nas costas dele, e eu disse, meu Deus, da minha fé, me reservou esta surpresa, podem ver lá, quem quiser, por causa de um canário, não vou citar nome, quem quiser que ache, tenho toda a minha parte, não falei nada, Márcio, uma ordem universal, fortíssima trindade, porque ele, no momento em que me ungiu, ele derramou sobre mim, a luz dele, que é o único santo, e pai, filho, que sou eu, espirito, que é o espírito, da Eva, que não reencarna mais, Eva, não importa o nome, virado, nome que quiser, não dá para, antiga, a primeira fêmea, humana, que existe, de novo, também, para os antropólogos, os arqueólogos, que ninguém, ou biólogos, não se aborreçam, e se preocupar, não era erva, ou quem foi a primeira mulher, ou não era branca, era chinês, ou era, isso não interessa, estou falando, que a primeira mulher, que veio, nos termos de Noé, Abraham, sempre a mesma, conforme podem ver aí, na Enriquez.org, onde está escrito, Deus é perfeito, não é? Ali que dá, tá, podem ver ali, a explicação completa, então, Santíssima Trindade, é isto, agora, a Santíssima Trindade, que o internauta, se refere, são essas, que englobam, o comércio religioso, que englobam, as estátuas, que englobam, já nos tempos, de antes, da igreja, que está a existir, já lá atrás, tinha lá, a Santa, Sibeli, e o São, os íris, e o Deus, todos aqueles santos lá, e tal, mas era uma outra coisa, entende? Isto não tem nada a ver, toda essa idolatria, que já existia lá em Roma, muito antes da minha crucificação, a estátua desfilava, com Deus, ó, no colo, e a rainha do céu, e da terra, quem estuda a história, sabe do que eu estou falando? Tudo isso aí não tem nada a ver, não temos também nada a ver, com o fato de que, o Constantino, num golpe pragmático, de político, hábil, que era, resolveu, paganizar, a cristandade, cristianizar, acusamente, o paganismo, tudo foi uma jogada, uma palhaçada, uma coisa assim, para poder faturar, poder, exercer o poder sobre o povo, né, depois vem a inquisição, como uma sequência, de sem vergonha, dos carnalhos, que estão no poder, mas, tudo bem, me dispensam, que eu nunca ia voltar aqui, mas, voltei, estou aqui, para dizer, a verdade, doa a quem doer, a doer, não tanto assim, conhecereis a verdade, e a verdade, vos tornará livres, é para isso, estou aqui, para ensinar a verdade, a verdade, e a liberdade, conscienciar, tenham todas, a minha paz, se ficou alguma coisa, em dúvida, perguntem, para responder, nos próximos programas, tenham todas, a minha paz, Eric, de São Paulo, e, queria saber, se Deus, predestina as pessoas, uma para o bem, e outra para o mal, por favor, e ainda, pergunta, do Eric, de São Paulo, pois é, Deus, é o senhor do destino, é o criador supremo, como se fosse, tem sempre falado, único ser indefável, único senhor do universo, onipresente, onisciente, onipresente, agora, a predestinação, não é que ele, predestina, alguém para vir fazer o mal, e outros para fazer o bem, e sim, que no transcurso, da evolução, das espécies, tem algumas espécies, que antes, atingir o ápice, de humano, atingir a indumentária humana, naturalmente, espontaneamente, evolutivamente, passam por estágios, digamos assim, animalescos, bestiais, e ainda, quando, indumentado, com carne humana, tem a tendência, de vez em quando, aflora, o instinto bestial, e daí, praticam os atos, condenáveis, que estamos vendo, na mídia, todos os dias, mas não é que, Deus predestinou, ele para fazer o mal, e outro para fazer o bem, e sim, Deus é perfeito, ele criou todas as leis, tudo o que se pode ver, e até o que não se pode ver, com os olhos, biofísicos, ele criou, perfeito, e a consequência, das coisas, é uma sequência, você pode ver, por exemplo, assim, um sapo, comendo, um inseto, e diz, olha, como é que Deus permitiu isso, e o pobrezinho, um inseto, um fraquinho, e o sapo, vem lá e come ele, ou pode ver, uma serpente, atacar um, um defeso, uma defesa, lagartixa, olha como é que Deus permitiu, um bicho tão terrível, tão pressionando, ataque esse bichinho, tão inofensivo, não é assim, o espetáculo dantesco, o espetáculo desagradável, que é, um animal agredindo o outro, ou como também pode ver, um leão, atacar um cordeiro, ou um, atacar um, um pequeno, como é o nome daquele bichinho lá? um pequeno viado, 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 meu Deus, por que que Deus permitiu, isso tudo, quando uma coisa te faz parecer errado, no contexto da natureza, é porque faz parte de um todo o que está certo, aí é que está pelos teus olhos, aquele animal, aquele viado, que o leão pegou, o, né, é uma injustiça, porque ele é fraquinho, e o leão é grande, forte, mas o que o viado não tem plano de vida, não tem calendário, não tem projeto, e o leão também, por sua vez, o leão, a natureza dele é de atacar para comer, e o viado estava sobrando aí, porque o leão fugia, porque nada acontece na terra sem o consentimento de Deus, se Deus não tivesse deixado, propiciado, que aquele viado servisse de comida para o leão, ele conseguia se fugir, você já viu pelo filme, já vi várias vezes, que certos bichos conseguem fugir do predador, e se escondem e se escapam, e se esse bicho tem a função, de procriar outros bichos, tão saudáveis, tão dispostos quanto ele, e o maio, até na natureza, quando tu viu um animal, nascer aleijado, com defeito físico, você diz, olha só, se Deus existisse, não deixava esse animal nascer, com defeito físico, imagina, se animar, nasceu assim, propiciando, os predadores, ainda jovens, que não sabem atacar, se treinar, com esse animalzinho, de defeito físico, para poder, ir treinando, e se nutrindo, então a natureza é perfeita, só quem é perfeito, são os imbecis, os idiotas, os estúpidos, os energômenos, que ousam julgar, o senhor, o criador da natureza, que fez tudo perfeito, sempre lembrem-se, que um espetáculo degradante, de ver um bicho, comendo outro, é só no olho, de quem vê, que na natureza, ela segue o seu curso, agora é pecado gravíssimo, alguém maltratar o animal, aí já é outra coisa, ah, então também você, eu não sou leão, mas vou maltratar, aí é outra coisa, você vai maltratar ele, vai torturar ele, só pelo prazer de torturar, então depois, vai ter que saudar o teu débito, conheci um homem, que colocava, sal no olho dos sapos, ele ficou cego, daí a lei, cobra o seu tributo, lá em Santa Catarina, que eu conheci, e conheci outro, que ficava dando, no ponto da perna, e sapos, um dia ele perdeu um pé, entendeu, então não se pode maltratar os animais, mas também não se pode ser tão estúpido, tão imensível, de julgar o senhor, o criador dos animais, porque um animal é mais fraco que o outro, porque uma coisa faz parte da outra, mas não vou ficar aqui dando aula de zoologia, de ecologia, etc. agora, porque eu tenho coisas, a fila está andando, eu vou continuar respondendo, mas pode me perguntar, espero que tenha sido entendido, na pergunta, não entendo nada, tenho toda a minha paz. pessoal, vamos para um breve intervalo, já voltamos, voltamos pessoal, e a próxima pergunta, é do Juliano, de Jundiaí, São Paulo, e gostaria que você explicasse, o mistério que continua até hoje, outra civilização extraterrestre, habitou a terra, pois aqui na terra, existem provas científicas, de que construções e templos, que na época em que foram construídas, não existiam máquinas, tecnologias, e que mesmo hoje, não conseguíamos fazer, com tal perfeição, exemplos, as linhas de Nazca, Peru, estátuas de pedra da ilha, de Páscoa, não se tinha pedra na ilha, tenho um sonho em conhecê-lo, e conhecer a Nova Jerusalém. Sabe meus filhos, meu filho que me fez essa pergunta, eu vos chamo de filho, porque são meus filhos do coração, os que me perguntam, os que me encontram, que é aqueles que o meu Senhor, dá a saber, a minha realidade. Mas, quer dizer que daqui a uns séculos, respondendo a tua pergunta, daqui a uns séculos, dirão, que certas coisas, que foram feitas aqui na terra, veio de outro planeta, que depois da Hecatom nuclear, que culminará com o fim deste mundo caótico, que é inevitável, então, muitas coisas que foram feitas aqui, os que vierem depois, terão dificuldade de entender como é que foram feitas, então, vão dizer que foi uma outra civilização, que vieram de outro planeta, que fizeram coisas aqui. e eu vou citar alguns exemplos, essas construções, aranha-céus, e até cidade flutuante, que tem lá no Dubai, então, isso foi um ET, isso foi um, criaturas de outro planeta que fizeram, sempre subestimando a capacidade dos terráqueos, sempre achando que aqui na terra, não nasce ninguém inteligente, aqui só nasce puro, que tem que vir de Mar, de Júpiter, de Plutão, até de algum asteroide, um gênio para construir coisas aqui na terra. Bom, eu não quero te decepcionar, de dizer assim, de ficar, fazer triste, lá que tu tens duas ideias, mas quero te deixar bem claro, que as obras realizadas aqui na terra, foram todas sim elaboradas, grandes obras que se realizam aqui na terra, foram todas sim elaboradas, por ET, mas só que ET, e o pai, ele que é o arquiteto, o criador supremo, que inspirou os terráqueos, então o ET é ele, ele é extraterrestre, mas ele é onde presente, então ele inspirou os engenheiros de cada época, para fazer coisas, inclusive, depois da equação nuclear, se porventura, que só Deus sabe, nem eu sei, tudo indica que não vai nem sobrar aviões, assim, a tecnologia para voar, e daí daqui a uns séculos, se botarem a andar só na terra, daqui a uns, eu não sei, só o Senhor sabe, meu pai, daí vão dizer, olha só, bem que vieram de Marte, de Júpiter, essas aeronaves estão ali, estacionadas, aqui no Brasil, tem umas, duas, três, estacionadas no aeroporto, que é a da Transbrasil, da Vaz, elas vão durar mais um tempo, e as que sobraram depois, vão dizer, olha só, os arqueólogos, isso aqui, isso aqui veio do outro planeta, olha aqui, dá prova, de que essa aeronave, veio de Marte, veio aqui, trazendo passageiros dentro, tudo, pronto, fica por isso mesmo, eu estou opinando, estou dizendo, respondendo a pergunta dele, eu não quero decepcionar ninguém, mas eu sou muito racionado, e o meu pai disse, que eu sou obrigado a manter sempre, firme os pés, eu não posso ficar, em que pés, e parece que eu, estou levitando, mas não, estou firme, aqui estou em cima, no altar do meu pai, que ele me mandou subir, que cada vez que eu subo aqui, eu peço a ele, ando e subo, peço, emboco ele, para poder subir, desde a fundação da catedral, desde a instituição da sua, lá na catedral, meu pai sempre, pedir para ele, autorização para subir no altar, que pertence a ele, cujo trono pertence a ele, como está na Apocalipse, tudo, eu venho aqui, cumpri minha missão, e depois, aqui é o lugar do Senhor, ele que me manda, aqui eu estou evidente a ele, somente a ele, então, quero deixar claro, filho, para ti, que me pergunto, e todos que estiverem me ouvindo, que, o único ET, eu vou provar, o tempo vai provar isso, o único ET que existe, é o grande arquiteto do universo, o supremo criador, o único ser criado, o único ET, e como ele é o homem presente, ele está lá e está aqui, ele está em todo lugar, ele está em cada partícula do universo, eu não posso explicar isso agora, que eu me alongaria muito, mas eu, até o último momento da minha existência, aqui na Terra, meu último, além do meu novo suspiro, será tentando, será emitido, tentando explicar, com os teráqueos, meus filhinhos queridos, do coração, que ele é o Senhor, que só ele, tudo quanto, e que, eu nunca disse, que sou ele, que eu sou apenas o servo dele, na hora da codificação, eu disse, pai, me abandonaste, porque eu senti, que a ausência da majestosa presença dele, aí ele, porque meu pai não aceita cuspida, chicotado, nada, mas depois, em seguida, em tuas mãos, entrega o meu espírito, entende, então, eu quero deixar bem claro, que o único, e outra coisa, os vigaristas são desmascarados, para aquela gente que fica falando em ET, olha, o presidente nacional, aqui no Brasil, o presidente nacional dos ET, aqui no Brasil, é, que teve debate comigo, lá em Curitiba, que eu disse para ele, desmascarei lá em Curitiba, e finalmente, ele confessou publicamente, que foi, de enganado, e abdicou na condição, de ser presidente, da associação dos jovens brasileiros, o nome dele é, Ivan Cury, Rafael Cury, Rafael Cury, quase que ele dá o nome, como mediano, Rafael Cury, esteve comigo, quem quiser pode achar, até na internet, eu desmascarei lá mesmo, né, e daí agora, finalmente, passaram décadas, ele resolveu dizer publicamente, que foi uma decepção, que foi uma desilusão, ele tem que dedicar a vida dele a isso, então, portanto, o presidente nacional, portanto, eu canso de explicar, que esses aparelhos, desculpadoras, existem sim, mas, por exemplo, por terráqueos aqui, armas de guerra, armas de zionário, hoje em dia, eu tenho até, hoje em dia, a mídia já mostrando, todos os drones, que andam sem piloto, etc, etc, ok, não vou falar mais isso, não, daqui a pouco, eu vou ter um fim, e a minha fila, está querendo andar, que é a fila, dos que estão esperando, tenho paciência, meus filhos, vou responder a todos, se nós, tudo hoje, no início do programa, continuo a responder, em minha palavra. Marcelo, de volta redonda, se realmente é filho de Deus, ou Cristo, como nunca fez nenhum milagre, e deixa as coisas ruins acontecerem? Bom, no início do programa, na minha dissertação, eu já disse, que são de mano, pera e milagre, eu já disse no início, mas, mesmo assim, quero dizer, se quiserem procurar, na internet, tem lá, uma parte, nos jornais franceses, que hoje, eu fui expusando na terra, meu pai, fez muitos milagres, sim, em praça pública, para eles, para os andares, tudo, podem olhar na internet, pedem lá, para os discípulos, mostra, está até traduzido, a opinião do jornalista, ateu, que diz que ele achava, que eu era, um parapsicólogo, e tal, mas, pode ser, tem uma ficção, em plena, meia, de la cultura, e a minha, na praça, que tem em frente, da misión de la culture, os parapsicólogos, chegavam e saíam, como se fosse teatro, e eu não conheci ninguém lá, eu estava lá, tentando sobreviver, e daí, o senhor fez, muitos sinais, para que, quem quiser, procure lá, não está disponível, então, pode vir, aí, tem a tradução, também, da opinião, das pessoas, ok, então, só para saber, eu não fiz milagre, nunca, nem a do Elano, nem na França, mas, sempre, o meu pai, é quem faz as obras, aqui mesmo, quantas pessoas, que eu conheci, lá em Belém do Pará, um médico, um psiquiatra, que estava com câncer, no sangue, e fez exame no laboratório, e sabe, mas, nunca fui eu, sempre o meu pai, eu apenas peço ao pai, humildemente, e lhe abençoa, os que vêm, arrependidos, seus pecados, que vêm, sinceramente, buscando, uma bênção, ele abençoa, e eles começam, uma nova vida, eu não tenho o costume, dos falsos profetas, de carregar uma legião, de pessoas, contratadas, para dizer, conte a bênção, irmão, conte a bênção, irmão, daí, vamos lá, que adoram as costas, sabe, nada disso, não tem disso, eu não carrego comigo, as pessoas que foram beneficiadas, mas são muitas, no Brasil inteiro, mas nunca, através de mim, nem através de Jesus, que é o nome obsoleto, sempre o meu pai, o supremo criador, que eu disse, há dois mil anos, quando disseram para mim, não temo que eu me chamar de Jesus, cujo nome hoje é obsoleto, eu disse, há dois mil anos, disseram, mestre, bom mestre, eu disse, eu não sou bom, meu pai é bom, ele é que faz as aulas, podem procurar, está lá na Bíblia, escrito, então, meus filhos, não se confundam, para ele, tudo é possível sim, só que ele é o senhor da coerência, para ele, não é possível, eu ir de cá, meus filhos no céu, como pensaram, porque ele não vai contra a lei, que ele estabeleceu, que ele situa esse pó, do pó, for tomado, e o pó retornará, o homem não vai contradizer, ele não vai atropelar a lei que ele mesmo criou, então, fiquem sabendo que o senhor, além de todas as coisas, ele é o senhor da coerência, da racionalidade, ele é o senhor da justiça, enfim, é o senhor do universo, tem todos a minha paz. Pessoal, vamos então agora, a pergunta do Manuel Mendonça, de Açores, Portugal, a respeito do filme, ele diz assim, outro dia, vi um filme de um indivíduo, que ao mergulhar no mar, bateu com a coluna, e ficou paralítico, do pescoço para baixo, durante anos, ele foi um peso para sua família, pois não conseguia movimentar seu corpo, ele passou anos e anos, a pedir eutanásia assistida, e foi sempre negado, gostaria de saber também, a opinião do Henri, sobre esse assunto, se deveria essa pessoa, ter o direito, de terminar a sua vida, ou não? Bem, essa pergunta que ele já fez, esses dias atrás, daí então, ele me pediu, ele fez, eu tive que assistir o filme, insistindo muito, um filme chocado, filme da vida real, chocado, triste, e ao mesmo tempo realista, eu assisti o filme assim, assisti, mas eu vou responder, item por item, no filme, no próximo programa, porque eu quero que meus filhos, também tenham chance de assistir, porque daí vão entender, do que estou falando, então, Manuel, Elohim, sei lá, de Açores, tenha paciência, vou esperar os teus irmãos, aqui do Brasil, e do Portugal também, assistirem, de qualquer parte do mundo, que o filme, é um filme, que está disponível, no YouTube, mesmo aqui na Sosta, está disponível, na página, onde tem filme, no www.inrescrito.org.br, como também, também está disponível, no Observatório Siderato, quem quiser, vai lá procurar o filme, assiste, daí na semana, que vem, no sábado, que vem, me lembrem, eu vou descorrer, sobre o filme, significar, porquê, que isso aconteceu com ele, vou explicar, porquê, que demorou 28 anos, para conseguir, a revelia, das leis terrenais, das leis dos homens, mas, com a benção de Deus, o tão almejado, o passamento, a tão almejada liberdade, então, não vou falar agora, agora, também quero lembrar, que no sábado passado, se não me equivoco, eu disse, sobre a árvore símbolo, foi, sábado passado? Foi, Pois é, então, eu disse, para quem está me ouvindo, que a árvore símbolo, me perguntaram, que perguntaram, eu não lembro? Me perguntaram, se a sábado tinha filiais, isso, ela tinha filiais, daí eu expliquei, que conforme a árvore símbolo, a sábado, ela impregna, nas casas, das pessoas, aí eu falei, das raízes da árvore símbolo, isso, 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 no coração, das pessoas, e consequentemente, nas casas, e depois que ela se impregnou, que a verdade entrou, ninguém consegue tirar, que a Sousa é a formalização do reino de Deus na terra, é a casa da verdade, é o reino de Deus, quem quiser ver, vê, quem quiser escutar, escuta, quem quiser ler, toda a literatura, considera que a gente lê, no momento, apenas vou cumprir o prometido, que era mostrar, que aqui na Sousa, tínhamos um poço ali atrás, que essa árvore, enfiou a raiz dela, 20 metros, para baixo, teve que vir um cidadão, lá do Maranhão, para ir lá, que aqui ninguém se animou, a descer lá, para tirar, a raiz do reino de Deus, que estava lá, cobrindo o motor, ela fez o motor parar, de tão poderosa, que é essa raiz da árvore, 20 metros depois, mostra para eles aí, sim, não está mostrando? está mostrando, não está lá, não, olha só, olha só o que coisa, ela fez um tapete, lá embaixo, 20 metros, lá embaixo, e, o motor, para não funcionar, então, para ter uma ideia, eu considerei, muito relevante, que isso aconteceu, porque estou na época, com um sacrifício grande, mas só que eu vi, para ver o que acontece, quando a verdade, a amassaladora, disponível, e pregada, na Sousa, entra, adentra, no coração, no cérebro do indivíduo, porque onde tem, como dizia já, o saudoso, filho meu, lá de Curitiba, fiscal da prefeitura, Humberto Armando, é a embre, eu perguntei, por que voltaste, depois de um ano, ausente, frequentando a igreja lá, do pedido mais cedo, por que voltaste? Disser, porque depois que a verdade entra, não entra mais nada, eu estava lá, olhava para um lado, olhava para o outro, e falava de Jesus, mas não te via lá, tu não estava lá, e o que eles falavam lá, não combinau com o que tu faz, a liberdade dentro de mim, não tem mais espaço, porque Deus o abençoe, já desencarnou, os anos passados, já tem idade, mas eu fico, essa memória bonita, do que ele falou, lá na frente, todo mundo, na reunião, lá em Curitiba, então é assim, o Assou, depois que ela, ela entra, as árvores de cima da Soust, é uma história, eu contei aqui, a história da árvore de cima, não? Inclusive, tem essa história, lá na página, regresso.org.br, na página inicial, a história. A história da Soust, então, para quem quiser conhecer, a história da árvore de cima da Soust, a história da Soust, está lá na página inicial do Inherkis, Pondor, e também no Inherkis, Pondor, que é uma página gêmea, não é? Está ok? Então, quem quiser pode ver lá, que é interessante a origem, como é que pode, que eu não sabia que essa árvore, afinal, só o meu pai sabe tudo, eu não sei tudo, eu não sabia, que essa árvore era a origem daqui, imagina, tem toda uma história, não é? E, eu a conheci lá na França, se mover, entende? E aí, só mais tarde, daí a história explica tudo, que eu descobri que a árvore era daqui, morreu no Brasil. Mas, isso é uma história comprida, já se foi, vamos lá, outra pergunta. Marcelo de Maringá, mestre, com todo respeito, se nos 10 mandamentos, diz não matar, por que Inher, quando esteve reencarnado como Davi, matou tantas pessoas? Interessante, né? É, muito interessante essa pergunta. Você vê, meu filho, que naqueles tempos, inclusive agora mesmo, tem muita gente matando uns aos outros, no 10 mandamento, 10, qual é o mandamento mesmo que diz matar? Acho que era 10. Não, 10, 10 não, como sabe? Não importa, eu não lembro agora o mandamento, mas sim, tem? Ninguém lembra, tá? Tá vendo? Tudo o meu vivo e ninguém lembra, por quê? Porque ninguém depende, não, o 10 não sei quem não cobiçará as coisas alheias, certo? Eu não vou ver agora, não dá tempo, mas nos tempos de Davi, se quem lê a Bíblia de veras e analisa ela definitivamente, profundamente percebe que naquela época eu paguei um preço bem elevado por ter procedido daquela forma, instintivamente, impulsivamente, ainda não estava evoluído, note bem que o Senhor disse na mesma época, porque o conhecedor da lei, violei a lei, já que ele invoca a minha condição dos termos de Davi, não vou fugir, é a realidade, e o Senhor disse que eu não haveria de ter paz com a espada, que eu haveria de permanentemente ter que dormir com ela perto de mim, e no final da minha existência, naqueles tempos, sabe, não vou ser um tempo de Davi, ainda tive até meu filho, biológico amado, contra mim, que invadiu o Arém, e montou um exército paralelo ao meio, tudo isso, por isso que hoje em dia, meu pai me mandou aqui, cuidando só de espíritos, já evoluí, Deus me deu, já a graça, depois de todos esses processos que eu passei, para agora cuidar dos espíritos, agora a minha missão, depois de milênios, depois de ter voltado tantas vezes aqui na terra, aí há dois mil anos eu já vim nessa condição, dois mil anos eu já disse, ó, pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem, dois mil anos eu já evitei, exceto, pratiquei um único ato de violência, também para ver que não é bem assim, tem gente que diz que eu só dei o rosto para bater, não, adornando, descia o chicote em cima, nós que estávamos vendendo a porta do templo, é, pode ir lá ver, na Bíblia, pode ver o registro, mas só que, fora aquilo, foi um gesto simbólico, eu ensinei, a vantagem, a virtude, a benevolência, da paz, da harmonia, em que pese, que mesmo hoje, se não fosse meu pai que me instrui, me conforta, nas horas mais difíceis da minha, estar aqui na terra agora, nos momentos mais cruciantes, nas traições mais sórdidas, nos momentos mais doloridos, que eu vivi aqui, que é quando eu podia estucumbir até doente, eu me refugiei no regaço do meu pai, que é ele que sempre me conforta, nas horas mais difíceis que eu vivi aqui, porque eu fui, passei por tudo aqui na terra, fui agredido, fui expulso, fui prisioneiro, muitas vezes, depois eu tapia nas cordas, desculpa, não podia morar na Cristo na terra, é, simplesmente, primeiro, primeiro me interroga, mas eu compreendi sempre tudo, sempre eu olhei com amor, se alguém olhar lá na internet, onde está explicado sobre a minha peregrinação, sobre o Brasil inteiro, antirevolução, onde fundaram a Sousa, podem ver lá, foi muitas vezes devido, de repente, subitamente, eu estava falando, um pouco, alguém me prendia, me levava, e meu pai disse, quando alguém me agradece, a autoridade, eu era obrigado, acompanhar, para ver o final, em Goiânia, me lembro até hoje, eu estava lá na praça, veio a polícia, me leva para a delegacia, atrás de mim, já foi uma repórter, da Rede Globo, e que ela já enfiou o microfone, na boca do delegado, junto com mim, eu cheguei, lá, amada, não deu tempo, deve chegar, ela já chegou, doutor, por que prendeu Cristo? Ele olhou para mim, nunca tinha vivido, suponho, olhou para mim, eu não prendi não, não mandei, mas como ele está aqui, não, ele não está preso, ele pode ir embora, em Belém do Pará, quando eles vieram me buscar lá no hotel, onde estava albergado, no hotel Santa Anissa, daí, porque um judeu, um viajante denunciou, que tem um judeu, sem documento, aquela coisa toda, tudo isso que eu estou falando, está escrito aí, e daí, me levaram, cheguei lá dentro do delegado, da polícia federal, e me olhou, quando ele me viu, quem és tu, o dono de vés, eu expliquei minha condição, eu falei minha missão, ele disse assim, pode ir embora, mas eu não posso ir embora, porque, olha, eu me levaram lá no hotel, até a chefatura da polícia federal, porque eu não sabia o trajeto, disse assim, eu preciso voltar, vocês têm que me levar de volta, vocês me trouxeram, mas o senhor não se importa, andar no nosso carro, não, eu só quero que me levem de volta, daí o prefeito trocou um olhar, com os auxiliares dele, mandou que eu pegasse um táxi, me levasse de volta até o hotel, e lá no hotel, ele disseram, para o hoteleiro lá, que eu não tinha nada contra mim, pronto, e o viajante, que me denunciou, ficou com a cara de touro, lá, e ficava gritando, histericamente, aconteceu alguma coisa estranha com ele, que eu não conseguia nem mais ficar no hotel, e eu estava lá, de entrevistas, o público veio a mim, os jornais, o restante está tudo na internet, inclusive, recentemente, um blogueiro de Belém, que escreveu uma matéria ali, sobre o meu momento, mais forte de Belém, está ali, até exposto no Observatório Sideral, intitulado, Antologia, Antologia da Cidade de Belém, pode olhar lá, onde ele descreve coisas, que eu nem lembrava mais, inclusive, onde é que ficava o prédio, da TV Guajará, tudo, coisa que eu nem lembrava, meus filhos, o tempo passou, eu acho que já falei da Aruncínio, já prometi, ah, já falei do filme, assisti, faltou falar o nome, claro, o filme, o nome do filme, que é importante, que assistam, sim, aqueles que querem conhecer a realidade, quando a pessoa assiste esse filme, também ela vê, que os problemas dela são pequenos, ela se livra de um monte de egoísmo, de mesquinhez, ah, mas, poxa, que imagine, para isso, também Deus permitiu que esse filme fosse gerado, esse acontecimento, então o nome do filme é Mar Adentro. E que mostra também, que mesmo eles também, inválido lá, as pessoas que estavam cercando, não queriam que eles se fossem, justamente, então tem que ver lá, não podemos falar nada, agora deixa eles ver o filme, se não acabam, se vai gostar, tem que deixar eles ver o filme, né, quando eles veem o filme, aí sábado que vem, se quiserem elaborar perguntas, eu tenho algumas explicações para dar, como é Elohim? É Manuel. Manuel Elohim, lá de Açores, né, então aí sábado que vem, eu vou explicar tudo, tá, por enquanto, só queria recomendar aquelas pessoas, que querem, ver um filme chocante, baseado na realidade, na vida real, assista, vale a pena, viu, que é bom saber mesmo, que o filme, é um indivíduo que, se apresenta, ele demonstra, como se fosse ateu, né, mas o filme é muito interessante, muito chocante, e agora eu vou, pedir ao Pai, a benção, antes de lembrar, de novo, tendo a luz do meu Pai, Senhor e Deus, que é em mim, eu continuo amando todas as criaturas, que se movem sobre a terra, sem exceção, obviamente, coerente, com a eterna, e divina lei da igualdade, que consiste, tão somente, em distribuir-se desigualmente, a desiguais, na medida, em que se desiguaram, agora, na hora da benção, que eu vou pedir ao Pai, aqueles que querem participar, para os que estão chegando, e os que já são bem-méritos, sempre lembrar, de ficar com os olhos, bem abertos, e colocar as mãos acima, para que o Senhor, meu Pai, vos abençoe. Ó Pai, eterno e inefável, Deus infalível, criador do universo, das culminâncias, do teu reino, do trono, do teu poder, do alto, do qual, teus olhos temíveis, tudo descobrem, tudo veem, abençoe teus filhos, com saúde, luz e justiça, porque tua, e toda glória, para todo sempre, ó Pai, que a paz seja com todos meus filhos, ter sábado e até sempre. Pessoal, este programa estará disponível, a partir de amanhã, no nosso canal no Youtube, Henrique Cristo TV, e não esqueçam, que as perguntas, que não foram respondidas hoje, serão respondidas, no próximo sábado, logo no início do programa, uma excelente semana a todos, e até sábado que vem. Tchau. 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 Tchau.